Oi gente, hoje eu tô com um dia incrível, né? Incrível, né? Como tá acontecendo agora que a gente tá jogando o Sonic. O que é isso? Tô com medo. O deus, vou botar a porta na frente. Vou botar pra trás. Perai, mano. Deve fazer um bug ali. Tá fazendo bug. Filho da puta, o que é isso? Mano, dá um fora, dá um fora, dá um fora, dá um fora, não adianta mais nada. Não adianta mais nada o que tá acontecendo. Eu já vi isso. Isso aqui não é coisa que eu vou dar pra frente. Não é coisa que eu vou dar pra frente. Não é coisa que eu vou dar pra frente. Não é coisa que eu vou dar pra frente. Não é coisa que eu vou dar pra frente. Não é coisa que eu vou dar pra frente. Não é coisa que eu vou dar pra frente. Não é coisa que eu vou dar pra frente. Não é coisa que eu vou dar pra frente. Não é coisa que eu vou dar pra frente. Não é coisa que eu vou dar pra frente. Não é coisa que eu vou dar pra frente. Não é coisa que eu vou dar pra frente. Não é coisa que eu vou dar pra frente. Não é coisa que eu vou dar pra frente. eu o que? bicho sato, gente eu eu tá entendendo nada a tela não sai daqui a tela bugou a tela bugou, gente a tela tá bugada a tela bugou 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 a tela bugou